Ayrton Senna se despede da McLaren com vitória. Ele ganhou de ponta a ponta o grande prêmio da Austrália e nos próximos dois anos vai correr pela Williams. Foi uma corrida muito especial. O campeão da temporada, Alain Proust, ficou em segundo. Disse adeus à Fórmula 1 e no final fez as pazes no pódio com Ayrton Senna. A largada foi tumultuada. Na primeira tentativa morreu o motor do carro de Ukiu Katayama. Na segunda largada, outro problema com a Jordan de Ed Irvine. Os dois são obrigados a sair nos últimos lugares do grid. Agora sim é pra valer. Senna tira vantagem da pole position e pula na frente da Williams de Proust. Damon Hill vem em terceiro e Schumacher em quarto. A primeira chicane, a Lotus do português Pedro Lamy é tocada por trás e fica atravessada na pista. Veja a imagem da câmera colocada ao nível do asfalto. Lamy abandona. A tática de Senna é abrir a maior diferença possível nas voltas iniciais. O circuito de rua de Adelaide não permite erros e o irlandês Ed Irvine para na barreira de pneus. É Irvine. Katayama sai ralando a mureta. Schumacher é o primeiro a trocar pneus. Depois de fazer a volta mais rápida, o motor apaga e o alemão fica a pé. Senna também é obrigado a trocar pneus e volta em segundo atrás de Alan Proust. Mas a liderança do francês tem vida curta. Em três voltas, ele também para nos boxes e Senna retoma a ponta. A outra McLaren, de Mika Hakkinen, quebra e vai para a garagem. Daí para a frente, a vantagem do brasileiro só faz aumentar. E Proust tem que se preocupar com Damon Hill. O forte calor obriga a todos a uma segunda troca de pneus. Desta vez, Proust entra antes de Senna. Mas o brasileiro pode escolher o momento certo de mudar e ainda continuar em primeiro. O finlandês JJ Leto quase decola na saída da chicane. Por sorte, o acidente não foi grave. Damon Hill, que lutava com Senna pelo vice-campeonato, perde as esperanças nesta derrapagem atrás de Alan Proust. Sem sofrer qualquer pressão, Senna passeia tranquilo em Adelaide. Ele encerra a temporada com uma brilhante quinta vitória, garantindo o vice-campeonato. A comemoração tem bandeira do Brasil. Um abraço no agora ex-patrão Ron Dennis e um aperto de mão com o rival Alan Proust. No pódio, Senna vibra com o hino brasileiro. Em seguida, puxa Proust, tetracampeão antecipado, para o lugar mais alto. Os inimigos, com fraternismo em clima de despedida. No último duelo, deu Senna. Em 94, tudo será diferente. De novo causa na reunião. Tchau, tchau.